Anda, vem cá. Chega aí, Chris. Vem cá. Dá uma olhada. Minha nossa, que isso? Demais, né? Clássico. Eu vou mandar pro meu amigo. Maggie, eu sei que detesta ficar na cama o dia todo, mas seu pai vai trazer uma TV antiga. Oi, Maggie. Peter, que que é isso? Eu não quero pegar cachumba, Lois. Toma sua TV, Maggie. É meio antiga, não tem controle e só tem um canal, mas não está no canal agora. Chris, olha só. Jackass número dois. O dia de hoje tá realmente engraçado. Tá, finalmente. A seguir, Kirk Cameron. Para falar sobre Deus. Oi, bem-vindo ao programa número um do canal religioso Kirk e o Senhor. Fique à vontade. Comigo, Kirk Cameron. Hoje, senhoras e senhores...